A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicie agora o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Temos nos ocupado da obra de Léon Denis, um clássico da literatura espiritualista e espírita, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Uma obra que trata desses temas relevantes, como o título está a indicar, E, sobretudo, a terceira parte, que tem sido objeto dos nossos comentários, das nossas reflexões, fala das potências da alma. São alguns capítulos que Léon Denis dedica ao estudo das potencialidades da alma, aqueles recursos que habitam o interior da criatura humana. Ele fala da vontade, a maior de todas as potências, ele fala da consciência, do livre-arbítrio e outras que vamos analisar. No último programa, nós conversamos sobre a questão do livre-arbítrio, propondo, juntamente com Léon Denis, a seguinte questão. O ser humano é livre? Qual é o grau da sua liberdade? O ser humano é capaz de superar as limitações impostas pelo meio ambiente, pelas condições biológicas, muitas vezes, as normas, as influências de uma sociedade, de uma cultura, de um momento histórico. É possível o homem, que se constitui como pessoa dentro desses contextos, desfrutar da liberdade nas suas ações, no seu modo de pensar e de agir? Este é, de fato, amigo ouvinte, um tema relevante, porque nos aproxima de reflexões no campo da educação, no campo da psicologia, das neurociências, da política enquanto uma ciência social, nos aproxima da ética, que é um campo da filosofia. Há muitas áreas que se voltam para o estudo desse tema, a liberdade do ser humano. Será o homem, de fato, dotado dessa vontade livre, dessa capacidade de escolher, de fazer escolhas dentro das variadas circunstâncias da vida? É um tema importante. E nós vamos retomar a questão, primeiro, com o Leandrini, que é o nosso orientador na abordagem desse tema maior, das potências da alma, como já falamos, aliás, como temos falado. E hoje, em particular, trazer a contribuição de um autor que é uma pessoa extraordinária, que tem uma contribuição valiosa para a psicologia, a psiquiatria, a filosofia. Portanto, colabora para uma compreensão mais ampla, profunda, da condição do ser humano e das suas potencialidades. Eu me refiro ao psiquiatra e neurologista Victor Emilio Frankel, de Viena, médico judeu, que conheceu durante aproximadamente três anos os horrores dos campos de concentração, durante a Segunda Guerra Mundial, prisioneiro que ele foi, sobrevivente. E ele fala dessas experiências em suas obras, mesmo antes dessa experiência dolorosa de sofrimento, ele já refletia sobre esses temas, já escrevia, inclusive, sobre essas questões, e depois deu prosseguimento aos seus estudos. E, de fato, a teoria que ele cria, que ele elabora, chamada de logoterapia, ou psicologia do sentido, oferece elementos conceituais para nós entendermos de uma forma bem adequada, eu diria, esse conceito, essa ideia da liberdade do ser humano. E, para tanto, eu trago para o nosso programa, e vamos tentar um pequeno diálogo entre o Dr. Frankel e a reflexão proposta por Léon Denis, na sua obra clássica, em torno dessa questão. O livro do Dr. Frankel, que eu destaco, há muitas obras desse autor. Vale a pena, querido ouvinte, você, se ainda não conhece, se ainda não leu nada a respeito dele, vale a pena conhecer, sem dúvida alguma. E eu indicaria esta obra, não apenas porque ela comparece hoje ao programa, mas porque trata-se de uma obra onde ele relata, na primeira parte, ao longo de vários capítulos, as suas experiências nos campos de concentração. E a segunda parte da obra trata de alguns conceitos. Na verdade, fala dos conceitos fundamentais da chamada logoterapia. Repetindo, é a psicologia do sentido. É uma obra que vale a pena ser lida, consultada. É uma obra que nos convida a muitas reflexões, nos faz pensar no sofrimento, mas, sobretudo, no sentido do sofrimento. Nos faz mergulhar nesse universo um tanto complexo das motivações humanas, a força que mora dentro de cada um de nós, essas potencialidades de que nos fala Léon Denis. E, Frankl não cita Léon Denis nos seus textos, mas é possível fazer essa aproximação entre esses dois grandes estudiosos da alma humana. E eu vou começar falando um pouco, amigo ouvinte, sobre a forma como o doutor Frankl enxergava o ser humano, a condição humana. Ele parte do princípio de que o ser humano, e isso nós podemos chamar de base antropológica da logoterapia, ou seja, uma reflexão sobre a condição humana. A pergunta é qual? O que é a pessoa? O que é o ser humano? E aí, amigo ouvinte, O doutor Frankl parte de uma reflexão do ser humano, segundo a qual a pessoa é uma totalidade. Tem a dimensão psíquica, a dimensão física e a dimensão espiritual. O que é que ele chama de dimensão psíquica? São os pensamentos e as emoções, basicamente. É falar da mente do ser humano. A mente é isso. São as cognições, os pensamentos, e todos os estados afetivos, emocionais. Isso é a dimensão psíquica. A dimensão física envolve o corpo, com seus impulsos, com toda a fisiologia, todos os processos orgânicos. E o que é a dimensão espiritual? O espiritual, para Viktor Frankl, não é uma substância. Por isso, nos textos, ele evita a palavra espírito. Porque ele pensa o espiritual como uma força, vamos dizer assim, e não como um conteúdo, uma substância. E é exatamente essa força que ele chama de espiritual que permite ao homem se colocar diante do corpo, que é essa dimensão somática, corporal, diante das condições psíquicas, mentais, cognitivas, emocionais, e também diante das circunstâncias ambientais, o meio ambiente, as influências externas. Então, o espiritual é aquilo no homem que sempre e em cada momento se pode opor a qualquer situação, tanto externa como interna. Portanto, quando ele fala do espiritual e diz que a pessoa é espiritual, é essa força interna, é essa capacidade inerente a todo ser humano de se comportar de maneira livre e de forma responsável diante das influências internas e externas. É uma forma de se adaptar e tomar uma atitude diante daquilo que ele não pode mudar. É o que permite enxergar nas circunstâncias um sentido. Então, amigo ouvinte, pensar o ser humano dessa forma muda completamente a maneira como entendemos as circunstâncias na vida, os problemas e as potencialidades do ser humano. Eu penso que o espiritual para Viktor Frankl nos aproxima bastante desse conceito de Leandrini de potência da alma. Quando descemos até as profundezas do ser humano, como diz Leandrini, nós vamos encontrar a alma. É essa dimensão espiritual, penso, de que nos fala Viktor Frankl. Leandrini diz que as potencialidades da alma são estas, a vontade, a consciência, o livre-arbítrio e outras. Frankl vai dizer a mesma coisa com outras palavras. Sendo o ser humano espiritual é dotado dessas capacidades inerentes à sua condição espiritual. Uma delas constitui a base de compreensão do ser humano, a liberdade da vontade. Frankl trabalha com três conceitos fundamentais, a liberdade da vontade, a vontade de sentido e o sentido de vida. É uma tríade conceitual que constitui o fundamento da concepção do ser humano, segundo a logoterapia. A vontade de sentido se opõe à vontade de poder e à vontade de prazer. O que move o ser humano na sua essência, na sua base, não é, como pensava Freud, na psicanálise, a vontade de prazer. E outros autores entendiam que a força motriz do ser humano seria a vontade de poder. Frankl rompe com essas concepções e propõe que o que move o ser humano, a sua motivação primordial, é a busca pelo sentido e, com isto, realizar o sentido de vida. Porque, quando a vontade de sentido é realizada, isso vai gerar os efeitos colaterais da autorrealização e da felicidade, que não é o que deve ser buscado. Isso ocorre como consequência do fato de conseguirmos realizar a vontade de sentido, encontrando o sentido da nossa vida. e essa ideia de liberdade da vontade que está diretamente ligada a essa ideia do humano como espiritual é a capacidade humana de superar os condicionamentos biopsicossociais. E, por isso, vai se opor àquela ideia de que um determinismo nos comanda na vida. Porque, embora o ser humano não seja livre desses condicionantes biológicos, psicológicos, sociais, isso não quer dizer que o ser humano está condicionado inteiramente por esses fatores. Porque, onde é que está a liberdade do ser humano que é espiritual? É a capacidade de se colocar, de se posicionar diante deles. é livre para decidir como reagir perante o destino. Nós nem sempre conseguimos mudar uma enfermidade, nem sempre modificamos disposições genéticas, às vezes, traumas infantis muito dolorosos que permanecem ao longo de uma vida como feridas emocionais profundas que podem ser tratadas, mas algumas talvez não possam ser curadas na sua totalidade, mas eu posso mudar a minha atitude diante disso. Ou seja, é a dimensão espiritual, é essa liberdade interna, como nos fala Frankel, de nos colocarmos frente a frente do físico, o somático, o biológico, do social e do mental, do psicológico, e escolhermos o que eu vou fazer com isto. essa autonomia, Leandrini fala a mesma coisa com outras palavras, é isso que levou o Frankel a dizer que existe um determinismo, ou ainda que até certo ponto, na dimensão psicológica, mas na dimensão espiritual existe liberdade, essa é a dimensão humana, dos fenômenos humanos, em outras palavras, amigo ouvinte, no fundo da pessoa, que é espiritual, existe a liberdade, eu vou ler um trecho do Frankel onde ele explica isso, o homem não é livre de certas condições, mas é livre para tomar posições diante delas, olha a importância desse raciocínio, as condições não o condicionam inteiramente, dentro de certos limites, ele prossegue, depende dele, se sucumbe, e deixa-se limitar pelas condições ou não, ele pode até superar as condições, e assim fazendo, abrir-se um caminho, e penetrar na dimensão humana, aí ele vai falar uma coisa, que realmente merece a nossa atenção, ele fala com dois tipos de autoridade, vamos lá, primeiro, ele fala como um médico, neurologista e psiquiatra, professor dessas duas áreas, desses dois campos, neurologia e psiquiatria, que são disciplinas médicas, e ele diz assim, na qualidade de professor de duas disciplinas, sou plenamente consciente dos limites aos quais o homem está sujeito pelos condicionamentos biológicos, psicológicos e sociológicos, até agora, falou o professor universitário nas áreas da neurologia e da psiquiatria, aí ele prossegue, mas além de ser professor de duas disciplinas, de dois campos científicos, diversos, eu sou também sobrevivente de quatro campos, ou seja, quatro campos de concentração, um deles Auschwitz, agora fala aquele que tem uma autoridade de quem viveu essa experiência dolorosa de sofrimento, e como tal ele diz, sou também testemunha do grau incrível a que pode chegar o homem no desafiar e enfrentar mesmo as piores condições inimagináveis, por isso ele pode afirmar, concluindo aqui esse trecho, que o homem não é subjugado pelas condições diante das quais ele se encontra, ao contrário, são elas que estão submetidas às suas decisões, de maneira consciente ou sem se aperceber, ele decide se enfrentará a situação ou se cederá a ela, se vai deixar-se ou não se condicionar inteiramente por ela, isso faz pensar, amigo ouvinte, não há na vida nenhuma condição dentro da qual não se possa fazer uma escolha, sim, talvez eu não possa escolher acabar com uma determinada doença, talvez eu não consiga escolher terminar com algumas dificuldades no campo econômico, social, talvez eu não possa naturalmente acabar com certas condições, então, certamente, não poderei fazer determinadas escolhas, por exemplo, se não fosse essa limitação econômica ou física ou social, eu faria, por exemplo, uma viagem assim, 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 talvez essa escolha não possa ser feita, mas que outra escolha dentro disso eu posso fazer? Muitas outras, portanto, não há como dizer que estamos impossibilitados de fazer uma escolha, porque não poder escolher isso empobrece a vida e é difícil encontrar o sentido da sua vida quando se experimenta uma condição de impossibilidade de escolha. Sentido de vida combina com a possibilidade de fazer escolhas conscientes e responsáveis, diz o Dr. Frankl. Mas como não é possível viver uma situação dentro da qual não se possa fazer nenhuma escolha, porque isso não é possível, sempre podemos escolher algo, será sempre possível, então, encontrar o sentido da vida, porque ele parte do princípio que a vontade do ser humano na dimensão espiritual, nesse sentido que ele usa, não é no plano espiritual, das concepções espiritualistas, não é disso que ele está falando, na dimensão profunda do ser humano, essa dimensão é espiritual, nessa dimensão que ele também chama de dimensão noética, não é possível não ter liberdade, porque a condição essencial é de liberdade, é a liberdade da vontade, no plano, na dimensão espiritual, nem sempre na condição psicológica, nem sempre na dimensão orgânica, nem sempre na dimensão social, mas, essa liberdade interior, de sempre poder escolher o caminho da aceitação, o caminho do enfrentamento saudável, o caminho da resignação, não no sentido da entrega da apatia, abrir mão da revolta, da rebeldia, e aceitar a vida com as suas dinâmicas que nem sempre conseguimos mudar, isso é liberdade da vontade, é como ele fala na obra Em Busca de Sentido, Mesmo se a pessoa não puder mudar a situação que causa seu sofrimento, pode escolher a sua atitude diante do sofrimento, há um estudo que ele faz belíssimo sobre o sentido do sofrimento na obra que estamos comentando por alto, em outro momento ele chega a dizer que se pode retirar tudo de um prisioneiro no campo de concentração, tudo, o controle, a autonomia, tudo, as roupas, o nome, eles não eram chamados pelo nome mas por um número e o doutor Frankel fala desse número na obra dele, tudo pode ser retirado de um ser humano, mas a única coisa que sobra na expressão dele é a última liberdade humana, que é qual? A capacidade de escolher a atitude pessoal que se assume diante de determinado conjunto conjunto de circunstâncias veja a beleza desse conceito amigo e ao mesmo tempo um desafio para você para mim para todos nós que lidamos com as nossas crises com as nossas dificuldades com as nossas limitações com tudo. A vida é feita de desafios que envolvem a vida, alegria, sofrimento, é tudo junto. Não existe pausa para um, depois o outro. A vida é dinâmica, é a si mesma. E a história do doutor Frankel é um exemplo vivo dessa última liberdade humana que nada nem ninguém pode retirar do ser humano porque ele é espiritual portanto não está inteiramente dominado pelas circunstâncias. Eu acredito querido amigo que nos ouve que a obra do doutor Frankel que apresentamos aqui muito, muito, muito por alto merece alguma atenção porque ele nos fala desses grandes temas existenciais e como podemos escolher caminhos, escolher com responsabilidade os nossos caminhos, as nossas decisões e encontrar e realizar o sentido de vida. Porque como ele diz, quem tem porque viver pode suportar quase qualquer como. Isso é importante. Fica então aqui a dica dessa obra amigo ouvinte que nós apresentamos ao lado da obra O Problema do Ser do Destino e da Dor de Léon Denis naquilo que se refere às potências da alma e a obra do doutor Frankel Em Busca de Sentido uma obra que é fácil encontrar nas livrarias na internet e apresento como uma proposta de leitura e de reflexão. Aqui nos despedimos desejando a você muita paz. Segue o WhatsApp do programa caso queira enviar alguma mensagem 219-8815-1965 Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes A Rádio Rio 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 A Rádio Rio